O Flamengo comemora o resultado por todas as circunstâncias, passou o segundo tempo inteiro com o jogador a menos e aí o segundo tempo foi daquele jeito, ataque contra defesa, o Flamengo saindo bem nos contra-ataques, dá para comemorar ou não? Boa noite, na verdade acho que toda a expectativa que foi criada para o jogo de hoje ser uma grande partida, foi correspondido, infelizmente não foi da maneira como a gente queria, de terminar o jogo com os 11 em campo, a gente acabou tendo que adotar uma estratégia que cabia no momento, então jogar quase 50 minutos ou mais um pouquinho sem um atleta, a gente tem que comemorar o resultado, acho que foi uma partida de uma equipe que quer chegar longe na competição, os atletas foram fantásticos, eu só tenho que parabenizar por todo o esforço que foi feito. O que você achou da expulsão, ali de onde você estava, deu para ver se foi justo ou não? E o porquê da escolha da saída do Diego? Na verdade, sobre a expulsão eu não tenho que fazer um tipo de comentário, o árbitro estava próximo ao lance, o Márcio já tinha cartão, estava até no pensamento, de repente já fazia uma alteração no intervalo, esperava que dava para poder fazer essa troca depois no intervalo, mas infelizmente aconteceu da expulsão antes e a opção do Diego foi porque a gente entendia que a gente precisava fortalecer o centro da área ali, porque com certeza o Palmeiras ia trabalhar entre as duas linhas ali e ao lado do campo a gente precisava de um pouco mais de velocidade, o Diego vem de uma sequência de cinco jogos com muita vontade, até um pouquinho mais do esperado que a gente poderia nesse reinício dele aqui no futebol brasileiro, a gente entendia que a gente precisava de dar velocidade ali para a gente poder para o lado, para ter um pouco de chance, alguma chance de poder sair, então foi o pensamento tático mesmo, a opção foi essa. Zé, você colocou o Alan Patrick e no primeiro toque na bola ele acabou fazendo 1x0, o técnico tem que ter estrela também, por quê? Eu acho que foi até uma questão circunstancial, porque o Alan ia jogar do lado contrário ainda que ele fez o gol, mas como a troca foi por ali, o Everton tinha já feito a troca, porque quando a gente faz a troca a gente pede para que o atleta oposto vá para o outro lado para a gente não perder nenhum tempo naquele momento ali, se a posse de bola for do adversário de repente a gente não tem nenhuma brecha do espaço. Então ele entrou ali, aproveitou a bola que sobrou para ele, fico feliz por ele, porque é um atleta que vem demonstrando no dia a dia uma vontade muito grande, jogador extremamente técnico e que a gente ainda acredita que ele vai ser muito importante para a gente nessa caminhada. Lucas, por favor. Zé, um jogo contra o líder fora de casa, um jogador a menos desde o primeiro tempo, o Flamengo mostrou que é uma equipe forte e preparada para brigar. Queria que você falasse um pouquinho dessa situação e da atuação do Flamengo, principalmente psicologicamente e também da atuação dos seus dois defensores, o Hever e o Rafael Vaz. Olha, como eu te falei, a expectativa foi criada para uma grande partida e eu acho que foram colocados em campo grandes ingredientes para poder fazer essa grande partida. Infelizmente a expulsão aconteceu no primeiro tempo ainda e a gente ficou muito tempo exposto e o desgaste físico é muito grande numa situação dessa. Então, nesse momento aí tem que realmente haver uma solidariedade muito grande, um sentido de cooperação e eles conseguiram fazer isso e ao mesmo tempo a gente conseguiu, principalmente no início, até a metade do segundo tempo, ter algumas oportunidades de contra-ataque. Depois pesou ainda mais, mesmo os atletas novos que entraram, pesou a parte física e a gente não conseguiu ter algumas opções de ataque. Poderíamos até ter vencido a partida porque dois contra-ataques a gente teve situações claras de gol e o Palmeiras, apesar de toda a força, toda a volúpia, as principais oportunidades acabaram surgindo ou com faltas ou com escanteios e laterais, porque a gente sabe que o Palmeiras tem um índice muito grande e o gol acabou saindo num rebote numa situação dessa. Feliz, satisfeito, porque jogar aqui nunca foi fácil e não é fácil. E a gente fica ali próximo do Palmeiras e no bloco de cima, importantíssimo, firmes na caminhada aí para a gente ter uma sequência boa. Zé, falando mais do lance ali da expulsão do Márcio Araújo, não do lance em si, mas você chegou a conversar com ele no intervalo, você já estava sentindo ele um pouco nervoso, ele tinha feito algumas faltas antes até do segundo amarelo, era na tua cabeça pensar também em mexer ali, tirar o Márcio de repente no intervalo? O que passou naqueles minutos ali, são muito rápidos, mas o que passou na tua cabeça? Ah, é o conjunto da obra, não só as faltas que tinham acontecido, como a pressão em cima da arbitragem, em cima do Márcio, da própria torcida, do próprio banco do Palmeiras também, pressionando para que houvesse cartão, a gente entendia que poderia levar até o intervalo, até porque faltavam, se não me engano, 5 ou 7 minutos para terminar o primeiro tempo. Felizmente a falta aconteceu, eu estava distante do lance, eu não tenho que fazer nenhum tipo de comentário se foi, se não foi falta para cartão, o juiz avaliou que era para cartão, infelizmente a gente perdeu um jogador de contenção e que estava fazendo também um bom trabalho de distribuição de bola, mas infelizmente essas coisas acontecem, faz parte do jogo e a gente também tem que estar preparado para jogar inferioridade e superioridade numérica, infelizmente hoje foi inferioridade. Se você falasse mais uma vez, por favor, sobre a opção de tirar o Diego no meio do intervalo ali, e quanto sai fortalecido o Flamengo depois desse empate? Bom, o Diego já vem num desgaste muito grande, 5 ou 6 partidas, já era uma ideia até, pô, o Paulo não jogou contra o Vitória, mas ele mostrou uma vontade muito grande de jogar, jogou até um pouquinho mais, e a gente percebia que numa condição de jogar com um a menos, a gente poderia expor demais ele, a gente precisava reforçar os dois homens ali por dentro e ter uma saída rápida pelo lado do campo. Não é o caso, a gente poderia ganhar sim na manutenção de posse de bola com ele, mas como a gente ainda tinha muito tempo para jogar, a gente já entendia que os lados do campo precisavam ter não só recomposição na marcação, às vezes entrar numa linha de 5 ali ao lado do lateral, como uma saída rápida, e aí a gente ia perder nesse ponto aí com o Diego. A gente preferiu apostar no Cueja, que também tem uma boa pegada, sai bem para o jogo também, e ele encostando no arão para referência, caso a bola chegasse nele, e poderia distribuir pelo lado do campo. Acho que deu certo, porque a gente conseguiu proteger bem ali a entrada da área, o Réver e o Vaz tiveram uma postura maravilhosa hoje, uma atuação, os dois que eu considero de altíssimo nível, e conseguimos um ponto aqui importantíssimo que precisa ser comemorado. José, exatamente, justamente sobre isso, para a sequência do campeonato, como é que você analisa o empate? O Palmeiras foi a 48, o Flamengo bem perto, só um pontinho atrás. Olha, são 13 rodadas ainda pela frente, né? Temos equipes brigando, crescendo na competição, o importante é não fugir delas aí, tá nesse bolo, porque a gente sabe que o campeonato, lá nas suas 8, 7, 6 rodadas finais, a equipe que estiver ali vai estar matematicamente brigando pelo título. Então a gente quer estar ali, sabia que aqui dentro ia ser um jogo difícil, independente de ter jogado com a menos uma boa parte do jogo. Então a gente tem que comemorar sim, porque se a gente tem uma... se a gente deixasse essa vantagem ir para quatro, realmente é mais do que uma rodada, e o Palmeiras ainda tem um saldo muito grande acima da gente. Então com o resultado que a gente sai feliz aqui, e só dar parabéns pelo esforço e a cooperação que todos os atletas tiveram. Rafael, o Cuca mandou uma escalação para vocês, um barco, e aí chegou na hora e ele colocou o Gabriel Jesus. É, Tietchan. Não, eu acho que cada um tenta jogar com as armas que tem, eu acho que é válido, ele fez um teste antes, me parece que fez um teste antes do vestiário, mas dentro da nossa prejeção a gente já colocou a avaliação de que poderia começar com o Gabriel. Então, não vejo nenhum problema em relação a isso, o Cuca é um treinador super experiente, vitorioso, com certeza optou por fazer o teste antes do campo para saber se ele ia ter condições de jogar. Mas eu acho que valoriza até mais o nosso empate, o resultado que a gente conseguiu, porque o Gabriel Jesus, sem dúvida nenhuma, é o principal atacante no futebol brasileiro hoje, e ele realmente em campo, todo momento que a bola passa por ele, é questão de perigo, tanto que foi o atleta que fez o gol do empate. Rafael, o que que você vê a multidão de flamenguistas no embarque do Flamengo para São Paulo? O que que eles esperam na volta? Claro, o que que eles esperam na volta com relação à recepção? Olha, a gente espera sempre do torcedor do Flamengo, entusiasmo, alegria, empurrar o nosso time, eu acho que eles estão satisfeitos, a demonstração que eles tiveram lá foi de satisfação pelo que a equipe vem demonstrando, todo esse esforço que os atletas fizeram em campo, ele acaba se retratando na alegria dos nossos torcedores. A gente fica feliz por poder estar dando essa alegria para ele, mas o campeonato ainda está muito difícil, a gente tem confrontos importantíssimos fora de casa também, então a gente tem que trabalhar com os pés no chão e a gente espera que realmente a nossa torcida continue abraçando a gente e empurrando, porque com certeza essa energia deles é passada para os jogadores. Pois é, agora a saída do Diego, tinha outro jogador talvez, tem o meio de gás que ele, que o Damião, mas já tem um pouquinho mais de tempo, a manutenção dele em campo, foi da importância dele na bola aérea, já que o Palmeiras é muito forte, isso também ajudou a presença do Damião, que ele tirou várias bolas de cabeça. Isso aí sem dúvida, pode ter certeza que isso influenciou, o Paolo passou dois dias ainda muito mal ainda da questão, ele não estava totalmente recuperado, seria uma opção de jogo caso a gente precisasse, mas a gente entendia que o Damião ia ser muito importante na retenção de bola, na fase ofensiva e principalmente ajudando a gente defensivamente. Realmente fez um esforço muito grande ele, está de parabéns individualmente e coletivamente a gente também só tem que dar os parabéns para toda a equipe. José, por que esse jogo poderia ser um divisor de águas no campeonato, ou no caso, se é que ele pode ter sido a partir desse momento, o Flamengo não perdeu fora do principal que bota aqui na briga? Olha, a gente vinha dizendo que não era um jogo decisivo mais importante, porque não ia decidir o campeonato, mas a gente tinha que colocar nessa partida importante ingredientes de uma partida decisiva. Então, eu acho que a equipe entendeu bem, colocou esses ingredientes em campo, o poder de cooperação da equipe hoje foi impressionante, os atletas com uma solidariedade muito grande na parte tática, imbuídos naquilo que a gente colocou, principalmente após a expulsão do Márcio e com todos eles muito atentos e concentrados em cada momento da partida. Isso facilitou com que a gente pudesse estar sempre próximos, juntos ali e tivéssemos ainda algumas oportunidades de contra-ataque. Infelizmente, tomamos um gol ali num rebote dessa boa jogada que o Palmeiras tem, dessa forte jogada de arremesso lateral ali, caiu no pé de um atleta diferente, que é o Gabriel Jesus, ele limpou a jogada e acabou definindo de forma muito precisa. Mas, eu acho que é um ponto que a gente ganha, a gente não perde dois pontos, a gente ganha um ponto, porque com certeza de ponto a ponto, e esse ponto é importante, a gente vai estar forte na reta final da competição. Essa briga pelo título fica entre Flamengo e Palmeiras, é, Ricardo? Absolutamente, nós temos outras equipes aí que podem ser fortes candidatas também, o próprio Atlético Mineiro, o Santos vencendo hoje, aproxima novamente. A gente tem ainda o Grêmio, que apesar da derrota de hoje, tem uma equipe fortíssima, o Atlético Paranaense perdeu hoje, mas também tem potencial. O Ponte Preta vem com uma equipe muito forte, veloz, super bem treinada pelo Eduardo Batista. Então, o Fluminense fez uma partida muito boa contra o Atlético, que está ali próximo também, além do Corinthians, que é uma das equipes mais organizadas da competição, apesar de ter perdido tanto jogador. Então, a competição está em aberto, foi importante a gente se manter ali próximo do Palmeiras, porque a gente sabe que, com certeza, o Palmeiras é um dos candidatos ao título. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Obrigado.